Fala galera, Daniel Zuckerman, estamos nos bastidores aqui da Jovem Pan e chegou aquele momento super esperado que é o Amigo Secreto. Eu vou te falar a verdade, eu já ouvi vários comentários que tem produtos incríveis no TheBar.com e agora essa hora que tem um suspense para saber quem é o meu Amigo Secreto. Mas antes eu vou chamar uma pessoa especial que também está participando desse Amigo Secreto. Ele é um cara que conquistou a audiência da Jovem Pan. Vamos ligar para o Tio Rico. Pode ligar para ele? Fala, Dani. Fala, tio. E você, como é que você está? Estou bem, cara. Pode falar rapidinho ou não? É óbvio que eu posso. Bom, sabe que a gente está fazendo Amigo Secreto aqui e eu quero saber. O seu Amigo Secreto, você vai dar uma dica de quem é para a galera aqui que você tirou? Não vou falar muito, mas ela é parecida comigo nos tempos da juventude. Tem bom gosto, sabe lidar com dinheiro, é dos meus, Dani. E você, tirou quem? Calma que agora a gente vai fazer isso aqui neste momento. Já estou com a caixinha aqui. Senhoras e senhores, música de suspense para saber quem eu, Zucchi, Daniel Zuccherman tirou. Calma, você não vai acreditar. Pode revelar ou não? Ah, você tirou o Emílio. Você não vai acreditar. É marmelada aqui que eu tirei. Eu acho que foi combinado aqui. Eu não posso contar aqui, mas eu vou mandar buscar no shopping, porque esse presente é de categoria. Shopping. Eu não largo o meu joguinho de golfe aqui, mas nem ferrando. Eu vou entrar aqui no TheBar.com, que fica muito mais fácil. Eu gosto que você sempre dá dicas com sabedoria. Tio, beijo grande. Vamos ver quem você tirou. Beijo grande, Dani. É isso aí. Na Poupa App Store do Shopping Cidade Jardim, você encontra uma diversidade de produtos e algumas experiências únicas. O meu amigo secreto merece esse Blue Label. Obviamente, um uísque com blend profundo e perfeitamente equilibrado. E o mais legal, eles dão um toque especial no presente. E você fique ligado na programação da Jovem Pan e acompanhe o amigo secreto no TheBar.com. Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.